Desafio você a zerar Elden Ring sem upar o personagem. Quero não, obrigado. Valendo a DLC. Vou de samurai, tá bom. Aí, brincou, né? Vem, magrinho, vem, magrinho. Eu vou te dar parry. Uma hora eu vou. Uma hora esses golpes todos que eu tô tomando, você vai tomar uns parry muito bizarro, tá? Só pra te avisar. Calma aí, ó. Falei pra você? Fique tranquilo. O parry demora, mas ele chega. É só questão de aprender. Opa. Tá bom. Talvez trocar desse jeito não seja a melhor ideia. Toma aí. Fafato. Vagabundo! E aí? Cansou? Esse aí eu não sei da perna. Esse talvez... Opa, esse dá. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Imagina aí. Não se aguenta, né? Vai tomar parry. Com essa espada não dá também, né? Errei. Acertei. Acertei. Coitado de ser. Coitado de ser, magrinha. Agora tem um monte de rumo... Um monte de Rony não sei gastar. Muito bom. Nossa, se desse um repouso de agora... Era isso que eu tava tentando. Não, não. Eu esbarrei. Sabe o que que aconteceu? Eu esbarrei no botão do... Da cinza de guerra. Porra. Tá morto. Ah! Pegou. É, geralmente não pega, mas agora pegou. Não, mas foi culpa minha. Eu esbarrei no botão da cinza de guerra sem querer. Que eu tô recostado. Não, mas tá matável. Eu ia matar de primeira, viado. É, mas aí eu que fiz a merda, né? Fazer o quê? Ah, ele jogou errado, né? Joguei errado. Agora você... Observe. Eu vou ficar agora mais meia hora tentando matar ele, porque eu não matei ele de primeira. É isso que eu ia falar. Você acabou de queimar, a única chance. É. É sempre assim. Ai, caralho. Calma lá. É a time. Uh, toma. Esse é foda. Caraca, tá pegando um repouso violento. É que eu tô forçando um golpe pesado. Tá, esse aqui é o meu. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, um. Ó, um. Ah, não deu mais um. Eu vou passar de perto, que eu não tenho um time disso. Não, foda-se. Ah, beleza. Eu tô meio que colado no senhor, e o senhor não tá tomando golpe. Aí eu não... O que que eu fiz isso? Esse golpe é muito bonito, velho. E é mais legal desviar dele. Um, dois, três. Achei que ele ia dar o... E poxa, agora é. Bom, achei uma... Ah, muito bom. Ah, não pegou, velho. Calma, calma, não te espera. Não, fiquei foda-se agora com essa. É, morreu pra caralho, né? Aê, porra. De segunda. É. Eu fiquei irritado que o bagulho não deu pra dar repouso. Aí eu fosse mais igual uma pele que não precisava, né? Ai, coitado de ser, Godric, coitado de ser. Ah, foi ridículo isso aí, tá? Ah, ele é fraco, na real. Eu perdi. Tchau. Oi. Ó, vou até lutar com ele uma vez só pra você ver. Eu vou dar cinco tentativas só porque eu tô sendo... Bom, amigo. Não, eu só vou tentar uma vez. Eu não vou insistir nesse cachorro agora, não. Acho que eu vou upar minha arma, pegar alguma coisa pra eu melhorar minha resistência. Ui. Nossa, passou rápido. Passou perto. Você gosta? Aí passa, claro. Olha lá. Cuidado da puta. Ui, cuidado da puta. Mesma coisa. Não, não, não. Vai pra direita. O Godric foi assim. Já rola. Ah, travei no banco. Ele trocou no negócio ali. Tá dando não, hein? É bem matável. Eu com certeza teria tomado esse ataque. Não, não. O que é isso, mano? Uou. Uou. Ele decorou muito, velho. Ih, ih, ih. É. Ai, caralho. Olha a merda aí, ó. Tá vendo a merda acontecendo? É que você... Você nem vê a merda acontecendo, rapaz. É que você faz coisa errada, né? É culpa sua. É. Culpa. Cara, ele vai matar o cachorro de primeira. Ele vai morrer só por não me dar o gosto. Ele vai morrer só por não me dar o gosto. Não, não. Eu vou tentar matar. Não, não. Eu vou tentar matar. Olha lá. Vigou até motor de ódio. Porque ele morreu nesse cachorro 15 anos. É caralho. Eu ia recomendar usar um Essos, mas acho que você vai morrer se fizer isso. Eu usei o Essos. Mais um. Ah. Não tem mais. Tá, tá, tá. Eu dei um pouco de sorte aqui. Eu dei um pouco de sorte aqui. Eu dei um pouco de sorte aqui no cachorro. Ele... Ele facilitou, ele facilitou. Ah, que isso, cara. Vai se lascar, velho. Vai se perguntar, velho. Que isso, cara. Tá bom. Ai, eu morri. É. Bom, tá aí. Primeira vez que eu morri pra Renala. Muito bom. Vai, vai. Corta. Corta a sua introdução. Corta a sua introdução. Que introdução? Então, Forza. Não corta. Eu, Sui. Please, Wayne. Cara, eu vou parar de mirar. Porque ela fica mirando na porra dos bonecos no chão, velho. Corruptions. Onde é que eu vou pra trocar aqui? Language, português do Brasil. Sim, please. Sou brasileiro, porra. Por que que eu vou jogar em inglês? Não chega a sua arte na casa dele. Estamos te devolvendo pro seu país de origem. Como assim você... Trocou a linguagem na... Estana aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lógico que tem a ver. Você usa os olhos pra ver a linguagem? Não. Eu não vejo com os olhos, tá? Sou bofa. Ele veio com o olho do cu. Ele tá cego já. Ai, caiu um luxo na minha cabeça. Não, viu? Não se concentra. Fiquei fazendo pinhadinha. Ah, meu. Fazer o quê? Ele é desse. Tá se achando o Igor Guimarães. Que merda. Começar o jogo. Eu quero botar meu nome de Sexy agora. Ai, caralho. Olá, Sexy. Meu Deus do céu. Beleza. Olha, eu vou ligar o DLSS3. Cara, será... Gente, será que se eu entrar... Nossa, agora eu vi que o baú fica ali. Será que se eu entrar com a conta upada aqui na sala da Reynala durante a luta eu posso abrir o baú se a gente estiver em par? Alô. Alô. Oi. Ah, toma essa porra aqui, velho. Vem cá, velho. Aí, Alê. Não tenho carro pra fazer isso aí, Gosto. Aí, Alê. Baixa o Forza aí pra nós jogar com Taveira. Eu não tenho. Vou te emprestar minha conta do Game Pass aqui. Mas como é que você... Mas daí não vai dar pra jogar junto, Pato. Dá sim. Ah, amigo, você tá por fora. Oxe, então eu posso emprestar a minha pra ele. Pronto. Sim. Sempre pude, eu sempre falei isso aqui. Eu só não emprestava antes porque a conta que eu tinha não era a minha. Eu já usava a conta emprestada. Ah, eu não troquei o bagulho, velho. Ah, então. Como a NVIDIA deu três meses, aí eu tô usando a minha por causa dos jogos da Electronic Arts. Porque, tipo assim, na verdade é só por causa do Fórmula 1 que eu quis testar. Aí, tipo, o que que acontece? Ah não, saca essa lupa lá, filha da puta. Quando você loga a sua... Quando você loga a conta da pessoa na Microsoft Store, no PC, ele reconhece o Game Pass, mesmo que a sua conta no aplicativo do Xbox seja diferente. Vamos supor, você tem um Forza. Você passa a sua conta pra ali e logar na Microsoft Store. Só que aí, no aplicativo do Xbox, ele vai usar a conta dele. Não entendi. Então, assim, quando ele for jogar, ele vai reconhecer que tem um Forza no PC, mas a conta que vai fazer a leitura dos dados é a conta dele. Aí, eu basicamente fazia isso. Inclusive, vou até ver com um camarada se ele ainda deixa a conta comigo, porque eu só jogo Forza no Xbox. Então, ficar pagando a Game Pass só pra jogar Forza é meio foda. Caralho, que porra é essa aqui? Meus carros. Eu não posso ficar sem. Ih, mas tá dando Terra, hein? Rapaz, que luta bonita, né? Tá dando Terra, hein? Que merda. Ai, caralho, dragão agora. Vai tomar no cu. Porra, dando Terra? Porra, calma aí, foguento. Calma aí, foguinho. Cara, como é que eu chego nessa vagabunda agora, assim? Tá aí, o time. Ai. Tô dando um turno violento, né? Não. O quê? Quebra demais? É, caralho, mano. Ai, desgraça. Ah, eu caguei pra propaganda, jogo. Por que que o áudio tá saindo só na esquerda? Não sei. Não sei. Não, não. O de vocês tá saindo, mas o do jogo tá saindo só na esquerda, a música. Sério, vai tacar a lua pra cima de mim, filha da lua. Ah, brincou, hein, filha da lua. Caraca, é da lua. Mira na mulher, velho. Ah, daqui. Caralho, cadê a... Que configurações? Ai, droga. Meu Deus, fodeu. É dragão, eu não sei onde ele vem. Socorro, socorro. Ai, fodeu. É, fodeu morrer. É que eu já vou, já abriu, já vou abrir. Ah, não sei o que ele vem de quatro. Não sei, não sei, não sei. Muita coisa, dragão, lobo, vagabunda. Muita coisa acontecendo aqui. Eu não consigo prestar atenção, tá vendo? Me desculpe. Ah, tá tranquilo, meu irmão. Socorro. Ele não tem nenhum refrigerante pra tomar. Ai, quase. Acabou. Morre, vi, cabeça de vírgula. Porra. Nossa, é muita coisa. E eu sem upar ainda, que desgraça. Ui. Que diabo, rapaz. Alê, morri pra renalo, Alê. Puta que me pariu, Alê. Eu nunca tinha morrido de uma vez pra renalo na minha vida. Vai tomar no cu. E aí, morri pra renalo na minha vida. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora acabou a brincadeira. Agora acabou a brincadeira, agora você me irritou. Vai pra segunda fase, vai. Chega. Agora eu vou simplesmente fazer alguma coisa pra acabar com você rápido. Vai, usa o teu golpe que eu sei que você quer usar. Vamos lá. Vamos lá. Não achei que era esse. Pronto. Vamos lá. Ah, que porra, viu? Vamos lá Cara, eu fico impressionado Que não dá pra punir isso Me impressiona Me impressiona que eu não posso punir isso Sem eu me fuder Me impressiona, ele vem igual um filho da puta imbecil E eu não posso punir isso Porra Ai não, fudeu Toma 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 Acabou Acabou Chifrudo Olha só Seu Madruga Ressecado Maldito Eu passei muito tempo Não devia ter passado o tempo todo nesse cara não Vai tomar no cu Gigante, velho Aí, agora Agora correu, tá vendo Às vezes ela para Já estou aqui Olha lá Que isso Cara, me explica isso Quebrou Agora Vai tomar o hashtag Mas vai botar o pé em cima da tela Não, não botou Tá Vai rolar Vai rolar Fogo Fogo Bateu aqui Fogo, fogo Obrigado Fogo no chão Fogo no chão Fogo na mão do cara Fogo no chão Na segunda fase que é do chão É Vou fazer Ah, caralho Cara, isso devia é muito difícil no rolamento Configou uma maneira Essa aqui que é uma porra A essa é a ideia É só rolar Vai dar a pelada Pelada? Segunda? Ainda não. Agora vai com certeza. Agora sim. Oh, que ruim. Dois. Ué? Ah, não tô segurando o quarto das mãos. Apertei e não segurou. É, tô ligado. Isso aqui é... É só ficar perto dele que não dá nada. Olha, nice. Vai bater na cara dele? Não, por algum motivo não dá. Cuidado com o fogo, hein? É, eu sei. Esse ataque aí eu descobri até pouquíssimo tempo, eu não sabia que ele ia fazer isso. Desgraçado. Eu já sabia. Vai rolar? É. Vai ficar longe, né? Mal dito. Cara, eu não consigo entender, velho. Aí brincou, cara! Que isso, mano! Avisei pra não... Acabou de... Mas eu tenho que bater nele, amigo. Eu sei, mas não é do lado. É atrás, isso aí, ó. Não, se pega também, tá? Pega nada. Aqui, pega, pega, pega. Não, eu já tomei pesada desse ângulo exato que eu tô... É, rapaz. Já tomei pesada assim também. Olha essa porra desse... É, o pé dele quando começa a mexer tem hitbox, cara. Se tu tiver perto do pé dele, você toma às vezes. Só rola pra trás. Eu sei, mas o problema é que quando você tá ali, nem sempre você enxerga. Enxerga, rapaz. É bom dia. Vai despludir as balanças. Olha lá, que filho da puta. Que sorte, hein! Caraca, esse ponto teu lá tá fudido. Eu sou obrigado a rolar isso aí, porque senão me foda. Fica na frente também, graças. O problema é que ele pega o hit também. Vai rolar? Não. Verify, mas tchau. Está bem, né? Cuidado. Aham. Tá. Cuidado com a bola lá. Chegando o cavalo. Tá, só correr de cavalo. Ele tá perto da montanha. Ah, bola aqui! Tudo bem, tudo bem. Acho que ela vai estourar. Cuidado com ela. Eu acho melhor só correr. É, eu sei. A bola tá vindo ainda, cara. Agora sim. Olha isso, cara. Quantos fogos aí, rapaz. Tá maluco. Me pegou. Tchau! Cuidado com o fogo de novo. Não é possível, mano. não tome stag, velho. Cuidado. Tá maluco? Meu querido, você acha que você tá lidando com quem? Ele sabe com o que que ele tá lidando. Por isso que ele corre. Ah, meu Deus, cara. Acho que não fez isso. Acho que não fez isso. Porra, isso que era bom de eu estar perto, cara. Não, eu não tô puto por causa que é difícil de... Talvez seja um pouco, mas... Eu não tô puto porque é difícil de viar. É que eu queria estar perto pra poder punir essa merda. É. Ah lá, vai rolar. É. Porra, cara. Que bicho chato, velho. Que tranquilo. Você viu que eu botei o Goldenval e não consegui dar uma porrada nele ainda, velho. Cuidado. Presta atenção. Olha isso, mano. Nossa! Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Não dá pra bater no filho da puta, velho. Isso aí que normal. Vai, caralho. Que que é esse? Vai batendo. Tem reposte até agora, hein? Toma, velho. É porque eu não tô batendo o suficiente nele pra dar reposte. Eita. Deixa eu tirar a puta pra ficar indo pra longe, velho. Tá um pouco longe pra isso. Tá, beleza. Vai, vai, vai. Meu Deus, mano. Fogo, fogo no chão. Muito cuidado. Eu sei. Ih, não veio perto. Vai, vai. Agora. Olha lá. Caralho! Mano, toma reposte, pelo amor de Deus! Caralho, o maluco tá atacando tudo. Cuidado, cuidado. Não posso ficar perto. Não vai arriscar, né? Agora vai. Ai, droga. Meu Deus. Tá do lado aí. Cuidado. Meu Deus, o que ele tá fazendo? Eu não sei, velho. Meu Deus, não faz isso agora, velho. Ai, Jesus. Caralho! É. Cara! Isso é muito difícil o cara fazer, velho. Não sei como é que faz isso, cara. Mais um! Meu Deus! Aaaaaah! 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 Cornão do trem bolona! Aaaaaah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?